Versículo do dia Assim resplande-se a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, 6 Antes que nossa luz possa brilhar diante dos homens, primeiro temos que ter uma luz. Todos os filhos de Deus têm a luz da sua verdade plantada no fundo das suas almas, mas não há desculpas para esconder essa luz por medo. Há alguns que Deus colocou em contato conosco, cujas pessoas podem querer ver nossa luz, e não temos o direito de escondê-la. Vamos orar por você. Dê-nos coragem, Senhor, para viver distintamente para Jesus no meio de um mundo escuro, perdido e moribundo. Em um mundo onde a verdade parece na corda bamba e o errado sempre reinando, sabemos que seus propósitos estão por trás de tudo e isso tudo para o bem maior, qual é a sua glória? Amém. 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 Amém.